Vamos falar de atropelamento, pois é, aconteceu de novo e de novo na avenida Prefeito Olavo Gomes de Oliveira, aqui em Pouso Alegre. Uma câmera de segurança registrou o momento em que uma mulher de 40 anos é atropelada sobre a faixa de pedestre e isso em frente ao batalhão da polícia militar. Foi no início da noite desta quinta-feira. A mulher sinaliza que vai atravessar na faixa, quando os carros começam a parar, ela avança, vai caminhando, não tranquilamente. Já demonstra que está um pouco assustada, mas um carro, um doblou vermelho, não para e atinge a mulher que é lançada ao chão. O motorista do carro e o passageiro até descem, vão até a mulher, parecem prestar os atendimentos ali, mas de acordo com o corpo de bombeiros e com a polícia militar, o motorista não permaneceu no local para o registro da ocorrência. Então, até então, a polícia não tinha essa identificação de quem foi o atropelador sobre a faixa de pedestre. A mulher teve um ferimento no pé e um ferimento na cabeça e foi socorrida pelo corpo de bombeiros e levada para o Hospital das Clínicas Samuel Libânio. Não foi o primeiro acidente recente nessa avenida, não, hein? A gente mostrou já atropelamento de ciclista e teve um atropelamento mais grave há exatamente 15 dias de uma senhora. Dona Iracy Oliveira Penha foi atropelada na quinta-feira do dia 30 de junho, também nesta mesma avenida, mas no outro trecho, já na altura do ar São Carlos. Ela foi internada e dois dias depois faleceu. Ela tinha sido atropelada por um motociclista, um adolescente de 16 anos, ou seja, sem carteira de habilitação. E no último final de semana, parentes, as duas filhas, o neto, amigos aí de Dona Iracy fizeram uma manifestação nesse trecho onde ela foi atropelada na prefeita Olavo Gomes de Oliveira, pedindo por justiça e mais segurança no trânsito. Nesta semana, o Iago já trouxe aqui no Mando News a informação de que a prefeitura deu início aí um serviço de revitalização das faixas, da pintura, da sinalização da prefeita Olavo Gomes de Oliveira. É preciso que motoristas e pedestres fiquem muito atentos para a segurança no trânsito.